Muito bem, estamos de volta e como prometido, marcando presença conosco, está ele, o Lucas da Motomil. Seja bem-vindo, Lucas. É uma honra. Bom dia e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você de casa, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. E você, Ricardo? Estamos aqui com novidades lá da Motomil Suzuki para você, hein? E vamos, olha aqui, mandando um alô já em nome da Motomil para a Andrea Cristina Claudino. Ela é do Rota do Sol, comprou uma Chopper 150 cilindradas, motocicleta fantástica. O Dirceu Teodoro de Campos e sua esposa, Lindy Nalva Góes de Campos. Eles são lá do São Geraldo, viu? Eles compraram uma Chopper 150, a Diva de Oliveira Pinto, do setor Nova União 3. Ei, dona Diva! Um abraço para a senhora do setor Nova União 3. Cliente Motomil Suzuki há muitos anos, também já adquiriu a sua DK 150. Ela está pilotando. Sempre ligado no Bronca da Pesada e seu esposo, o Sr. José Ivan Carvalho, também à noite, assiste o reprise. Com certeza. Eita! O Rafael Recipute, é isso? Deve ser isso. O Rafael Recipute, setor 6, comprou a sua Vestron 650 cilindradas, que é fantástica a moto. Tem até a matéria da Vestron aí, não tem? Deixa no ponto que eu vou chamar ela no final. Então está certo o Vestron. E os aniversariantes? Em nome da Motomil, muitos anos de vida para a Fernanda Sacramento Alcântara, no bairro Marechal Rondon, o Germano Júlio Krebs, do setor 2, e a Lucélia Lopes Fontenelle Sena, do setor 2. Então o nome não está aqui? Você não é cliente de Motomil? Corra para a Motomil, conheça a Motomil. Mesmo que você não seja cliente, em nome da Motomil, muitos anos de vida para você. Então está certo? Especialmente para os clientes. Vamos falar da Lindy. A Lindy 125 cilindradas é um espetáculo, viu? Essa aqui é só montar, ligar e acelerar. Essa motocicleta, Ricardo, é fantástica. Essa motocicleta é a Lindy 125. Vale a pena você ir lá na Motomil fazer um test drive. Ela é excepcional. De todas as motocicletas, essa daqui para a cidade, então, não tem melhor. Para a cidade, para a dona de casa, para o estudante, para o rapaz que vai trabalhar, enfim. Para todos os gostos, a Lindy 125 é uma motocicleta que tem potência, ela tem arrancada, ela tem força, ela é confortável na pilotagem, ela é fácil. Então, ainda mais no trânsito de Ariquembes, ela é uma motocicleta que, com certeza, você vai conferir, vai certificar da qualidade e do conforto, da praticidade que é este modelo aqui. Nós estamos na cor branca, mas tem outras cores também? A Lindy nós temos de várias cores. Tem na cor vermelha, azul, preta, amarela e marrom. Nós temos aí seis opções de cores, estão todas disponíveis lá na Motomil para você conferir. E a Lindy 125, olha aqui, é qualidade garantida mesmo, é qualidade, é designer. Essa motocicleta está na promoção lá na Motomil, Ricardo. Por quanto? Entrada a partir de R$ 799. Com R$ 799,00 já sai com a Lindy? Exatamente, R$ 799,00, o restante em pequenas parcelas que cabem no seu bolso, você já vai sair de Lindy 125. Agora o designer dela, o acabamento desta motocicleta que é fantástico, né? Que é importante você dar uma passadinha na Motomil e ver de perto, né? Fazer esse teste de perto, conhecer de perto. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. R$ 799,00 de entrada, já sai com a Lindy? Fácil, fácil, é uma motocicleta que vale a pena você. Quem tem a motocicleta Lindy sabe o que eu estou falando. É uma motocicleta de qualidade e sem questionamento de qualidade e segurança para ela. Muito bem. Eu quero informar que nós temos aqui a DK 150 cilindradas. Uma motocicleta fantástica, caiu na graça do brasileiro, tá? É da Motobil Suzuki, caiu na graça do brasileiro. Abre o zoom e mostra para nós aqui, Rita, essa motocicleta. É uma motocicleta com um designer arrojado, ela tem tecnologia, tá? E econômica também. Tudo que você precisa, você encontra nesta motocicleta. E olha, negócio, você chega na Motobil, você não sai de lá sem fazer negócio, não. É só chegar, conversar com a equipe e chamar você também, Carlos. Com certeza. Vai lá na Motomil, faz um teste, vai lá na Motomil. Você já vai conferir as promoções, já vai verificar o produto, verificar de perto. Realmente, Ricardo, a DK 150 é sensacional. É uma das motocicletas hoje mais vendidas já em Ariquemes. A cada dia que passa, a venda dela aumenta. Os clientes que compram, indicam para os amigos. Ela está saindo cada dia mais e está sendo um sucesso aqui em Ariquemes. Então, não perca tempo, viu? Deu um pulinho na Motomil, entrada, pagamento, tudo facilitado. Tudo facilitado, tudo facilitado. Vale a pena você ir lá na Motomil. Você vai fazer o melhor negócio comprando a sua DK 150. E nós temos também, Ricardo, vários modelos também de baixa cilindrada e de alta cilindrada. Nós temos lá a Vestron 650, a Vestron 1000, a GSX 750, GSX 1000. E temos lá excelentes condições de pagamento também para você, Ricardo. Então, está certo. Não perca tempo. Deu um pulinho na Motomil. Vale salientar que na Motomil você tem capas. Então, está certo. De chuva para sol, chuva. O que você precisar, capas de chuva. As marcas mais variadas. O que você precisar, você encontra na Motomil. Jaquetas também para você, amigo motociclista. Olha o capacete fantástico, hein? Nós temos aqui, isso aqui, ele abre aqui embaixo. Você abriu aqui, então está certo. O que lhe agradar, você encontra na Motomil, viu? Desde o tradicional... Esse é o F17. F17, né? O São Marino. São Marino. Melhor preço da cidade. Marcas e modelos variados, viu? Desde o tradicional ao esportivo. Então, está certo. Você escolhe lá na Motomil. Então, está certo. Então, fica a seu critério. Tem também óleo Repsol, que dispensa comentário. Então, está certo. Tem as baterias Herpes, que também dispensa comentário. Você já sabe do sucesso. Você tem também acessórios, né? Esse acessório é chamado de como? Esse é o protetor de carenagem, protetor da motocicleta. É hoje uma sensação do momento, lançamento lá na Motomil, disponível lá na Motomil. Então, em breve a gente vai trazer uma motocicleta aqui já com esse acessório. Com a instalada já. Exatamente. Instalada já. Quer dizer, vários acessórios, revisão, tudo que você precisa, você encontra na Motomil Suzuki, que é uma oficina também multimarcas. E o pneu Vipal, que dispensa comentário. Eu sempre peço autorização para o Lucas. Em qualquer lugar que você for com a sua motocicleta, na hora de trocar o pneu, escolha o pneu Vipal, faça um teste à certeza de durabilidade. Depoimentos de mototaxistas passando de 40 mil quilômetros rodados. Ah, o pneu é excelente. O melhor pneu, o melhor pneu que tem maior rendimento, é o pneu que roda pelo menos o dobro da concorrência. Então, o pneu Vipal, sem sombra de dúvida, é um pneu disparado, o melhor pneu hoje do Brasil. Então, atenção, atenção. Não esqueça, viu? Revisão dos sonhos, atendimento dos sonhos, é onde? É na Motomil Suzuki. Tudo em duas rodas. Posso voltar? Quer ofertas, descontos e preços que cabem no seu bolso? Então, venha para a Motomil Suzuki. São vários modelos de motos que tenho certeza que você vai se apaixonar. Sem contar que, a partir de R$ 799,00 de entrada, você pode levar a sua moto zero quilômetro para casa. Lembrando também que você pode contar com a nossa oficina multimarcas, que possui profissionais capacitados para fazer um serviço de qualidade e melhor lhe atender. Saiba em quem confiar. Venha para a Motomil. Tudo em duas rodas.